No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço pra arrumar o meu celular. A gente que trabalha com criação mobile, tem muitos arquivos dentro do nosso celular e fica tudo muito bagunçado e essa é uma estratégia de você arrumar, tá? Você vai ver que aqui tem as pastas do meu celular, que é normal. O celular vai ter muitas pastas, só que eu crio uma pasta raiz, que é chamada geração design. E dentro dela eu vou ter uma pasta de elementos, eu vou ter aqui uma pasta de imagem, uma pasta de vídeo novo, que são as imagens que eu vou utilizar no vídeo novo que eu vou gravar, uma pasta de fontes e outra fontes. Por que aconteceu isso? Uma tem 260 itens e outra tem 60 itens. Eu tinha dois packs de fontes dentro do meu celular e não sabia. Isso é ruim porque eu tô ocupando o espaço de forma desnecessária. Talvez aqui dentro dessas dois packs tenha fontes repetidas, então isso é ruim, isso é muito ruim. Por isso que eu vou ensinar pra você como você vai arrumar tudinho, então acompanha esse vídeo até o final e veja como eu fiz aqui o meu processo de arrumação pra que você também se inspire e faça o seu. Então vamos lá, eu vou arrumar junto com vocês aqui pra vocês entenderem o que vocês precisam fazer. Eu fiquei usando aqui o celular por um bom tempo sem arrumar e agora a gente vai arrumar pra deixar tudo certinho, tá? Ó, como a gente chegar aqui, vamos pro início do celular, tá? Todo celular vai ter aqui um gerenciador de arquivos. Você vai ver aqui que eu tô usando 65% da minha capacidade. E se eu começar a utilizar isso aqui de forma desorganizada, a minha memória vai acabar. Então a gente precisa organizar tudo certinho. Ó, essa aqui é a pasta ano novo, que foi a pasta que eu transformizei o pack de ano novo pra vocês. Isso aqui eu já tenho salvo na nuvem, então eu preciso, eu já posso na verdade selecionar ele e apagar. Então o primeiro passo é a gente começar a selecionar e apagar tudo aquilo que a gente não vai precisar mais usar. Vamos olhar em cada um aqui, ó, cartão de visita, é algo que também já tá salvo. Então a gente vai procurar aqui tudo que a gente não precisa e começa a apagar. Passa esse passo aí. Caso você ainda tenha no seu celular e você não tem na nuvem, upa na nuvem e depois apaga, tá? Pra upar na nuvem é muito fácil, né? É só você selecionar. Depois você vem aqui enviar e enviar para o driver, tá? Enviando para o driver, você vai selecionar a pastinha lá que você quer salvar. E aí você vai seguir esse processo sozinho, tá? Então aqui eu só vou apagar os meus, porque os meus são todos salvos já. Vamos olhando aqui todas as passas. Tem passas que é da própria configuração, que você não pode nem apagar, é normal. A própria configuração do celular, no caso, né? Então vamos olhando tudo que foi novo que eu coloquei. Ó, aqui é tudo fonte minha. Beleza. Então essa pasta aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma pasta nova. Que é criar uma pasta e o nome dessa pasta eu vou colocar aqui geração design, tá? Que vai ser designer, que vai ser a minha pasta. Aí eu vou fazer o quê? Essa pasta aqui eu vou mover para dentro da outra pasta. Porque aí eu vou deixar tudo que é de trabalho, eu vou deixar nessa pasta e vai ficar muito mais organizado. Fonts, ó, tinha duas pastas de fontes. Então já estava um pouco bagunçado, né? Eu vou pegar essa aqui, fontes, e vou mover aqui dentro de geração design, para depois eu arrumar aqui dentro, tá? E pronto, agora está muito mais organizado, em questão de saber que tudo está dentro dessa pasta. Minhas fontes, eu percebi que tinha duas pastas de fontes que estão aqui. Os vídeos do canal também estão aqui. Aí você percebe que eu não tenho um pack só de imagem aqui, eu não tenho um pack só de cantor aqui, um pack só de elementos, né? Eu costumo deixar tudo na nuvem e baixar quando precisar. Só que você pode deixar aqui no celular, vai ser mais rápido para você, tá? Se você fazer isso, faz assim, cria uma pasta raiz e depois começa. Vamos supor aqui, vamos criar uma pasta, vamos botar aqui, imagens. Aqui, vamos colocar outra pasta. Elementos 3D, não sei. Elementos, ó. Que poderiam ser os emojis, poderiam ser um banner, poderiam ser uma estrela. Você pode botar em elementos. Aqui você coloca imagens, PNG. Você pode criar várias pastas e deixar tudo organizado para ficar mais fácil para você. Então, você arrumar o celular assim é muito bom. Você vai ter uma pasta organizada, vai saber onde está todos os arquivos. E o seu celular vai ficar mais leve, porque você vai saber o que você está precisando usar no momento. O que você não precisar, você vai upar no drive. Porém, tem uma coisinha aqui que eu gosto de usar muito, que está até no meu bolso. Que é esse aparelhinho aqui, é o cabo OTG. Que, na verdade, ele vira só um conector. Você pode pegar essa paradinha, conectar aqui no fundo do seu celular. Não sei se vocês estão vendo. E isso aqui faz uma porta tipo C para uma porta USB. Aí você conecta o seu pendrive aqui e você pega todos os seus arquivos na hora da criação. Então, o meu pack de imagem fica aqui. O meu pack de cantor fica aqui. O meu pack de elementos. Eu tenho um pack de fontes também aqui. Tudo aqui. Aí fica mais fácil você utilizar um pendrive externo do que você ocupar a memória do seu celular. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? É muito bom, muito bom, cara. Você pode pegar aqui e passar para o computador esses arquivos, tá? E eu ainda faço a estratégia de usar um adaptador e usar um cartão de memória. Está vendo? Eu uso um cartão de memória aqui. E aqui um adaptador. E fica esse pendrivenho aqui. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição aqui para você. Caso você queira... Eita, bateu aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ter o link desse produto. Mas se eu tiver, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? Eu vou procurar tanto o adaptador, que ele não é em forma de pendrive. Tanto também como o pendrive que você consegue injetar direto no seu celular, tá? Então, veja aí na descrição ou no primeiro comentário fixado vai estar esse pendrive aqui. Mas também, se não tiver o vídeo desse pendrivezinho, vai ter abaixo aqui na descrição eu falando muito mais sobre ele em um vídeo específico, tá? Espero que você tenha aprendido como organizar seus arquivos, tenha gostado de entender por que é bom organizar como eu fiz aqui. De uma forma bem simples, mas eu acho que foi interessante contar para vocês como é que eu acho que você deve fazer, tá? Tchau. Tchau. Tchau.